O Mijen me falou que você veio pra gente ter uma conversa definitiva. Que você veio me dizer tudo o que você resolveu. Foi. O que você resolveu? Eu quero meu filho. Pra quê, Ed? Você quer isso pra quê? Pra dar o nosso filho pra May e criar? É isso? Se ele ficar com você, quem é que vai criar? Tião? Você tá querendo me ferir. É isso, não é? Você me feriu demais, Sol. Eu nunca me entreguei tanto a um sentimento. Nunca fiquei tão sem defesa diante de uma mulher como eu fiquei com você. Eu não tenho culpa da sua amiga, da May, ter me denunciado. Eu não tenho culpa que ela me fez voltar pra cá. Eu não tenho culpa disso, Ed. Foi a May. Você não conhece a May. A May nunca se mostrou pra você como ela é. Mas comigo ela não faz a menor cerimônia. Aliás, ela nunca fez. Por que você não casa com ela, hein? Casa com a May. Casa que você vai ver o tamanho do tombo que você vai levar quando ela resolver se mostrar pra você. Com a May eu sempre soube onde eu estava pisando. E comigo não, não é? Que ótimo. De modo que eu vou reivindicar a posse do meu filho, pode ser que eu não ganhe paciência, mas eu vou fazer o que eu acredito que seja melhor pra ele. É muita covardia da sua parte. Você tem coragem de me falar em covardia. Você sabe que eu nunca mais vou poder pisar nos Estados Unidos. E você não. Você vai poder voltar aqui pro Brasil, visitar o seu filho quantas vezes você quiser. Pelo menos você tá saindo do nosso encontro com muita coisa. Eu tô com as mãos vazias, sou. O que eu tenho, Ed? Olha pra mim e fala. O que eu tenho? O que você acha que eu tanto tenho pra você falar várias vezes que eu tô levando vantagem nisso? Você tem o nosso filho? Tem o seu amor? O que é que eu tenho? Eu não tenho nenhuma lembrança bonita. Porque foi tudo um engano. Porque a história que eu achei que estivesse vivendo com você, a linda história de amor, só existiu na minha imaginação. Não foi? O que a May disse? Ela disse que foi, não é? Então foi. Eu já disse o que eu tinha pra dizer. Mais uma vez. Espera, Ed. Ed! Você não vai tirar o meu filho de mim. Você tá ouvindo? Juiz nenhum vai tirar o meu filho de mim. Você não vai chegar perto do meu filho. Nem conhecer, você vai. Você tá ouvindo? Solta. Tá doida? Tá gritando aí pro alto pra quem? O Ed, ele acabou de falar que ele vai levar o meu filho. Que vai dar o meu filho pra May criar. O Sol, se acalma. Se acalma que ninguém vai tirar o teu filho, não. Sou eu que tô falando. Confia. E então, Ed? Conversaram? Eu só queria ter dito que eu a amo. Que eu nunca deixei de amar. Foi pra isso que eu vim. Você não disse? Vai lá e diz. Vai, Ed! Vai, Ed! Aqui, ó. Zô, você não pode ficar nervosa assim. Você prejudica o teu filho. Sabe que tudo que você sente, ele tá sentindo, né? Quase que eu não aguentei, tchão. Quase que eu falei pra ele que eu ainda gosto muito dele. É, mas não chora mais, não. Não chora mais, não. Não chora mais, não chora mais, não chora mais. Não chora mais. Não chora mais.